Carinada, muita estrada na quebrada, me enganou o cartão Refinada, nossa funk, bota ela na barulha que está Cartofunk desde pivetão, mas ninguém pra mim dava atenção Mas Deus pôs no coração que minha hora ia chegar Eu lancei minha aquisição, o pico ficou atacadão Eu não paro, eu não desisto, eu persisto em sonhar Quem mantém a fé alcança que essa hora ia chegar DJ boy, passa a visão Carinada, muita estrada na quebrada, me enganou o cartão E penada, acaba que bota ela na barulha pra culpar Olha lá, o menor raspando com a naveira, cortando de giro, vai puxar Aquela raspada na tagueira que faz bandoleira se ouçar Se é povo em pula alto, não entende como é que nós fez pra conquistar Vão dizer que é roubada Pega nada É o mandrago que hoje tá no pote, se patou de corte na quebrada Cê já deve ter ouvido a do toque, mas essa é pra confirmar que é brava De peão eu tava com a gatona, trombei com a VT, mas não deu nada Ela era habilitada Carinada, muita estrada na quebrada, me enganou o cartão E penada, acaba que bota ela na barulha pra culpar I, I want you, I want you I, I want you, I want you I, I want you